Bem-vindo ao Maine Public News Connect. No ar, as notícias da semana passada da Rádio Pública do Maine. O Maine Public News Connect foi desenvolvido com a Aliança dos Direitos dos Imigrantes do Maine, especialmente com a ajuda do Presente Maine, Gateway Serviços Comunitários do Maine, comunidades congolesas e angolanas do Maine. O Maine Public está muito satisfeito com a parceria adicional neste projeto com a Anjambu África, o parceiro de mídia oficial do Maine Public News Connect. Agradecimentos especiais à Fundação Stephen e Tabitha King, Seaport Credit Union, Lee Auto Malls e St. Joseph Healthcare, por apoiar generosamente esta série. Bem-vindos ao Maine Public News Connect. Eu sou a sua apresentadora, Tamara Antunes. Hoje é sexta-feira, 16 de julho, e aqui estão as principais histórias desta semana. Um relatório recomenda que o Maine avance para uma abordagem regional dos sem-abrigo, com mais investimento em programas para desviar as pessoas dos abrigos. O relatório apela também a um desenvolvimento substancialmente mais acessível da habitação em todo o Estado, com especial investimento em programas de habitação de apoio que proporcionem aos inquilinos serviços no local, como formação profissional e assistência social. O Conselho dos Sem-Abrigos do Estado deverá analisar quaisquer potenciais e próximos passos em torno do relatório na sua próxima reunião em setembro. Uma investigação interna da Polícia do Estado do Maine não encontrou indícios de irregularidades por parte de um agente do Estado acusado de perfil racial. A Procuradoria-Geral dos Estados Unidos notificou a agência em agosto de 2020 sobre os comentários gravados que o oficial John Darcy fez quando se preparava para deter um motorista negro no Maine Turnpike. O representante do Estado, Jeff Evangelos, fez uma queixa formal alegando perfis raciais, o que motivou uma revisão de mais de mil paragens de trânsito conduzidas por Darcy. O Maine reportou mais 40 casos de Covid-19 na quarta-feira. O CDC do Estado também relatou cinco novas mortes por causa da doença na quarta-feira. 28 pessoas foram hospitalizadas com o coronavírus desde a manhã de terça-feira. 18 estavam em estado crítico e seis em respiradores. O CDC do Maine está a informar no seu site que cerca de 59% dos residentes foram totalmente vacinados contra o coronavírus a partir de quarta-feira, embora isso não inclua alguns banners que foram vacinados em instalações federais ou em outros estados. A Gateway Community Services está a oferecer uma série de envolvimento cívico de verão em parceria com as escolas públicas de Lewiston. O programa apresenta vários eventos até o final de julho, com o objetivo de ajudar os alunos a entender como o governo funciona e como se podem envolver no trabalho de advocacia social. Os eventos são gratuitos e abertos ao público. Para se registrar, envie um e-mail para Safira Khalid na safi.khalid.gatewaycommunityservices.org Para o Maine Public News Connect, eu sou a sua apresentadora, Tamara Antunes. Obrigada por sintonizar na nossa série semanal no YouTube, Facebook e online em maimpublic.org. Como sempre, sinta-se livre para compartilhar, subscrever e nos ajudar a apoiar a série Espalhando a Notícia. Até a próxima! Fundação Stephen e Tabitha King A promover, fortalecer e apoiar as comunidades do Maine Seaport Credit Union A promover soluções bancárias inovadoras e a prestar apoio ativamente às diversas comunidades do Maine Seaport.co.org Lee Auto Mouse Propriedade e gestão familiar desde 1936 Com negócios de Bangor a Saco Saiba mais em leeauto.com St. Joseph Healthcare Empenhada em fortalecer cura e cuidado para a pessoa toda Online em SSTJoweshaling.org SSTJoweshaling.org A CIDADE NO BRASIL